Como a pessoa narcisista trata os seus filhos? Será que é possível identificar a pessoa narcisista pela forma que ela trata os filhos? Será que ser filho de pai ou mãe narcisista causa implicações para a saúde mental? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. E antes de convidar você a se inscrever aqui no meu canal, eu quero também recomendar um vídeo antigo que eu tenho aqui, respondendo a pergunta se uma mãe narcisista consegue de fato amar o seu filho. Eu vou deixar esse vídeo listado aqui no card, ele vai ficar no final desse vídeo também como recomendação. Eu peço que vocês assistam depois porque lá tem algumas informações que eu não vou falar aqui nesse vídeo, respondendo de forma objetiva nesse vídeo antigo, se é possível que o pai ou a mãe narcisista ame de fato o seu filho. Então neste vídeo agora eu quero comentar com vocês apenas como que o pai ou a mãe narcisista costumam tratar os seus filhos, como que eles lidam com essa demanda. Vamos dividir esse vídeo então em três partes. Primeiro um comentário geral, retomando coisas que eu já falei aqui em outros vídeos, mas que sempre é importante lembrar. E depois duas possibilidades extremas de como que o pai ou a mãe narcisista pode lidar com isso. Primeira coisa, para a gente retomar aspectos importantes aqui do transtorno de personalidade narcisista. O transtorno de personalidade narcisista, como qualquer outro transtorno psiquiátrico, ele vai se apresentar de diferentes níveis. Se você pegar, por exemplo, dez mães narcisistas, certamente você irá encontrar dez padrões diferentes de comportamento. Cada uma dessas mães terá um nível de comprometimento, terá um perfil, terá um tipo de humor, terá um tipo de temperamento, terá um padrão de reatividade. Essa já é a primeira diferença. Segunda coisa, mesmo que todas elas tenham o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, de repente, alguma delas terá um outro diagnóstico também como comorbidade e outra não. Uma mãe narcisista que também passa uso de drogas terá um perfil de comportamento. Uma mãe narcisista ou um pai narcisista que não faça uso de drogas, que não tenha nenhuma outra comorbidade, terá um outro padrão de comportamento. Então, essa já é a primeira coisa. Segunda coisa, óbvio, não tem como a gente identificar o diagnóstico que a pessoa tem apenas pela forma que ela se relaciona com os filhos. Mas, se o profissional da saúde mental estiver investigando a hipótese de um transtorno de personalidade, perguntar para o outro cônjuge, pedir informações, avaliar como que ele se relaciona com os filhos, vai ser importante, porque sempre que a gente fala de transtorno de personalidade, a gente está falando de um transtorno psiquiátrico, de um padrão que a pessoa tem, e que interfere na forma como ela se relaciona com pessoas no geral, em diferentes áreas da vida. Então, a pessoa que recebe o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, não é aquela pessoa só que ela é um pouco ciumenta no relacionamento afetivo. Ela terá um padrão amplo, recorrente, persistente, quase que diariamente, que irá interferir na forma que ela lida com a família, que ela lida com amigos, que ela reage na sua vida pessoal, que ela lida com relacionamento, que ela lida no trabalho. Então, assim, transtorno de personalidade é um padrão amplo. Não ter habilidades sociais para lidar com uma área específica da vida, também causa implicações, também causa sofrimentos, também é algo que deve ser tratado, mas, geralmente, não é transtorno de personalidade. Então, por isso, observar como que a pessoa lida com os filhos vai ser importante para o profissional que estiver avaliando, apenas para ter mais uma informação. Entendida essa parte, então, vamos avaliar as duas formas extremas, mais bem descritas na literatura, sobre como que os pais narcisistas lidam com seus filhos. A primeira delas, que é muito falada, até recebeu no senso comum a expressão de quando o pai narcisista ou a mãe narcisista considera um filho como o filho dourado ou o filho de ouro, que é o filho predileto, é a autoprojeção. E aqui, a gente tem que saber diferenciar o normal do patológico. O normal em um pai e uma mãe saudável é que, sim, eles gostem do filho, eles admirem o filho, eles valorizem o filho, têm um orgulho do filho e enalteçam, até de forma um pouco maior do que a média, um pouco acima do que as outras pessoas, aqueles traços que são valorizados no filho. Então, de repente, o filho vai ter uma performance mediana numa certa área da vida, mas para o pai e para a mãe, aquele filho é extraordinário. O pai e a mãe vão ver isso como algo um pouco mais idealizado, isso é normal, isso é comum, faz parte de ser pai ou mãe. Quando o pai ou a mãe tem o traço narcisista e considera aquele filho o filho dourado, não é apenas isso que acontece. A gente está falando aqui de um desajuste na forma de se relacionar, inclusive de forma tóxica, de forma patológica também. Porque quando o pai ou a mãe narcisista considera o seu filho dourado, há uma simbiose, há uma autoprojeção, há uma idealização muito grande daquele filho, há uma dificuldade de estabelecer limites de forma saudável, há uma bajulação constante, há um... faz um delírio de grandeza, há uma coisa... é excessivo, assim, é bem desagradável, causa constrangimento nas pessoas à volta, é nítido, assim, é perceptivo, sabe? Então, o pai ou a mãe narcisista que considera um filho o filho dourado, ele vai ter um desajuste comportamental importante. Se esse filho tiver uma tendência, por exemplo, a agir de forma indesejada, sem caráter, sem índole, sem ética, isso vai ser um problema, porque esse pai ou essa mãe que considere o filho o filho dourado não conseguirá, por exemplo, colocar limites. E, para piorar, em alguns casos acontece que o outro cônjuge ainda é facilitador. Ou seja, pode acontecer de o pai ou a mãe ser narcisista, considerar o filho dourado, de repente, cometer algum grau de permissividade, mas o outro cônjuge dar um equilíbrio. Então, isso acaba amenizando um pouco o impacto. Às vezes, o outro cônjuge é facilitador, e sobre isso eu tenho um vídeo também, onde eu falo o que acontece quando a mãe é narcisista e o pai é facilitador, mas vocês podem assistir esse vídeo e fazer o contrário também. Se o pai for narcisista e a mãe for facilitadora, o impacto será praticamente o mesmo. Então, recomendo que vocês assistam esse outro vídeo antigo também. A outra possibilidade, a outra forma comum, que também é descrita na literatura, é quando o pai ou a mãe narcisista consideram o filho o bode expiatório. É quando esse pai ou essa mãe projeta todas as insatisfações nesse filho e acaba tendo uma postura hostil. Não valida esse filho, não consegue amar de fato, não se conecta, não consegue validar, não consegue respeitar a autonomia desse filho, não consegue dar espaço para que ele se expresse. É sempre muito crítico, muito autoritário, muito controlador. Quando o pai ou essa mãe são insensíveis, agem sem empatia mesmo, agem com total desprezo. E aí, nesse caso, o impacto, claro, será diferente. Então, em vez de ser bajulado e ser tratado com muita permissividade, sem limite e com a autoprojeção do pai ou da mãe, quando o filho é o bode expiatório, é tratado como bode expiatório, esse filho vai ser excessivamente criticado, controlado, vai ser tratado com muita rispidez, com muita hostilidade. Portanto, esse filho vai ter também um outro grau de prejuízo. Não é raro que filhos que são tratados dessa forma desenvolvam depois transtornos associados à imagem, transtorno de humor depressivo, distorções da própria imagem. Em alguns casos, até mesmo, algum tipo de transtorno de personalidade. Mas, muito mais comum, transtornos voltados para depressão, para ansiedade e perturbações da alta imagem. De um modo geral, assim, em ambos os casos, tanto quando o pai ou a mãe são narcisistas e tratam o filho como filho dourado, quanto nos casos em que o pai e a mãe narcisistas tratam o filho como bode expiatório, em ambos os casos, há um risco significativo de que esse filho venha a desenvolver algum comprometimento, alguma psicopatologia. Por sorte, isso é perfeitamente reversível, é tratável. A gente consegue reparar, pelo menos, parte desses danos que ocorreram ao longo do desenvolvimento. Mas, evidentemente, quanto mais precoce for a intervenção, melhor. Quanto mais cedo se tiver essa percepção de que esses filhos estão em algum grau de sofrimento e receberem atendimento, melhor. E, idealmente, esses pais também estariam em terapias, também estariam desenvolvendo um treinamento de habilidades sociais, conseguiriam colocar limites de forma saudável para que pudessem até mesmo prevenir qualquer desfecho negativo nesse sentido. Então, de um modo geral, é isso. As pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista tendem a tratar seus filhos dessa forma. Ou com excesso de idealização e bajulação, ou com excesso de desprezo. Quanto maior for o comprometimento do transtorno, tanto maior será o desajuste comportamental. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários. Eu sigo interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. E não deixem de assistir esses dois vídeos que eu vou deixar aqui no final como recomendação. tchau, tchau, tchau. E aí Obrigado.